por que Deus se revela com as coisas mais simples ele não é tão grande o que Deus se utiliza das coisas simples a gente quer tudo se amostrar e Deus só se utiliza das coisas tão simples verdade eu sempre fui assim, pastor mas Deus nos coloca num patamar pra gente dizer o que realmente Deus quer sem impedimento é dizer que eu sei onde Deus me colocou e sei o que Deus fez na minha vida por que Deus se utiliza das coisas mais simples pro profeta? é verdade Deus se utiliza de algo pra que o profeta entenda e a gente é muito besta, pastor só quer se amostrar a gente só quer se amostrar pra mostrar que tem, que é que pode que faz esse jeito Deus é um ser muito simples sabe por que, pastor? vou te falar uma coisa porque ele é simples porque ele gosta de mim e você é da criação dele é verdade e ele sabe que e você essa carne aqui não presta mas mesmo assim ele gosta de mim e você essa carne é tendenciosa a deixar Jesus mas ele gosta de mim e de você? aleluia diga diga que Deus grande é esse é essa carne é assim peca peca, peca, peca peca, peca, peca enquanto o Espírito faça isso não glória a Deus faça isso não porque foi o que ele soprou como é que Deus sendo tão grande ele se utiliza das coisas tão grandes o que é que tu veja Jeremias? eu vejo uma vara de que? de amendoeira glória a vara de amendoeira ela produz a flor antes da folhagem e do seu fruto uma das coisas mais gloriosas e mais tremendas a flor é como se fosse uma rosa um rosa simples muito bonito e Deus falando com o profeta o que é que você vê? eu tô vendo uma beleza aqui linda é uma coisa linda que o senhor tá me mostrando aqui eu vejo uma vara de amendoeira só uma vara sim, só uma vara tá vendo? que você tá vendo aí? você tá vendo? sim, eu tô vendo eu sou o senhor que faço florescer que faço produzir nessa árvore primeiro do que todas e ela chega a produzir ela chega a colocar sacar a sua flor ser a primeira na primavera nascer produzir o seu fruto e se tornar algo encantador só pra cumprir o que Deus disse Deus disse assim eu sou o senhor que chego primeiro em qualquer ocasião que eu o senhor disse que iria fazer nada nada se antecipa sabe pastor nada se antecipa diante do que eu falei daquilo que eu disse nada se antecipa eu sempre chegarei primeiro na primeira fila do que eu falei que veja Jeremias eu vejo uma vara aleluia você tá vendo bem porque eu velo sobre a minha palavra pra cumprir que vara é essa uma vara de amendoeira sim eu sou o senhor que quero lhe dizer Jeremias que mesmo antes de qualquer homem tentar se levantar contra você ou tentar agir contra você diante do chamado que eu lhe convoquei daquilo que você tem que fazer eu vou te dizer eu chego primeiro não te ausento das dores não te ausento das covas não te ausento das perseguições não te ausento das aflições das traições das tribulações das decepções mas eu quero te dizer uma coisa que diante de tudo isso eu deixarei você em nenhum momento eu sustentarei aquilo que eu disse que iria cumprir na sua história eu cumprirei palavra por palavra letra por letra daquilo que eu prometi que disse que ia fazer na sua vida lembre relebre relebre bravurki no